e fala galera hora time na área tudo bem com vocês galera hoje nós vamos rodar o Blender Player no celular Android cara eu não sabia disso mano eu vim saber esses dias esse aqui ó tem o Blender Player é o Stagelone Player basicamente é isso só que ele é bem antigo cara é a última versão é essa aqui ó 8 é 19 do 8 de 2012 não é isso mesmo engraçado que a data aqui eu acho que ela foi publicada enfim deixa eu entrar aqui eu tenho uma cena aqui simples aqui com o meu joguinho aqui mostrar para vocês bem simples mesmo aqui temos o nosso personagem as teclas aqui ó pular para cima para a direita para a esquerda e reset game entrar modo câmera aqui aqui tem um movimento do modo né basicamente o celular Android ele vai se apertar a letra P aqui para vocês verem ele vai rodar tipo o Stagelone Play eu acho que é assim que se fala que tem o reset pular para cima é isso aqui ó basicamente no celular Android ele vai rodar essa telinha aqui ó o ponto Blender não é o ponto X não cara é o ponto Blender certo ou seja não vai enviar o ponto Blender bruto mesmo para o nosso celular Android e ele vai rodar basicamente essa telinha aqui ó acredito que é eu acho que é essa tela aqui Enfim deixa eu fechar aqui vamos salvar o nosso projeto em ponto Blender mesmo vamos salvar aqui na área de trabalho vou colocar aqui teste beleza pronto a ela lembrando cara para salvar vocês tem que verificar o que eu vou colocar aqui ó para salvar as texturas e tudo e tem que tá no J é GLS e GLS L pra aparecer as texturas eu coloquei aqui no modo textura mas não apareceu não não sei por que não sei se eu fiz alguma coisa mas enfim, eu vou conectar o meu celular aqui no computador para vocês verem, calma ai beleza, já foi conectado aqui agora nós vamos pegar o arquivo da área de trabalho deixa eu minimizar aqui esse aqui é o teste, vou copiar e vou lá onde está o meu celular vou colocar aqui no cartão vou colocar aqui na pasta Blender que já está o aplicativo que é isso aqui vou deixar o site para vocês baixarem talvez vocês saibam disso aqui mas eu não fiquei sabendo disso aqui não só fiquei sabendo do Blender mesmo do APK Blender mesmo isso aqui eu não fiquei sabendo mas enfim, já é antigo mas eu vou passar aqui para o celular, beleza? então vamos lá vou desconectar aqui o meu celular e passar para ele aqui estamos galera eu estou com o celular do meu irmão está gravando aqui só deixa eu tirar esse break como vocês podem ver esse aqui é o meu celular, beleza? o ponto Blender eu já instalei ele está bem aqui ó esse aqui tem um queijinho aqui eu vou abrir ele aqui para vocês verem a tela dele é bem assim ó está embaçado aqui, não sei se dá para vocês verem aqui aqui eu tentei abrir pelo aqui só que deu erro cara então eu fiz o seguinte, eu abri pelo aqui ó pelo gestor de ficheiro ou seja, pelo arquivo aqui e eu vou lá na pasta onde eu coloquei o ponto Blender, certo? aqui está ó os aplicativos lá eu instalei uma versão mais recente que a outra e ali está o nosso ponto Blender esse celular é ruim mano ele não tem foco dá para vocês verem aí ó teste ponto Blender, beleza? nós vamos abrir e a porta da briga galera aqui mesmo ó se vocês tem um gestor de ficheiro pode clicar direto e abrir ele vai abrir como se fosse ter drone play como vocês podem ver ó aqui temos o botão do lado esquerdo né o botão do lado direito é ruim jogar olhando para o outro celular cara enfim aqui eu tenho que ver se a tela não fica embaçada aqui tem um botão de reset e aqui tem um botão de pular ó só que é o seguinte galera não tem como você apertar com os dois dedos ó ele não responde eu não sei porque é isso eu acho que tem que ser configurado num Blender beleza? outra coisa eu não consegui fazer a física do personagem pular então eu coloquei a física dinâmico para poder fazer o personagem pular beleza? lembra de colocar lá em GLSL eu coloquei muita textura a tela ficou toda embaçada preta e escura mas abriu beleza? o jogo tem que ser leve galera tem que ser bem leve mesmo o meu celular Android é 6.0 como vocês podem ver ele está rodando de boa só que ele não está pulando não está respondendo com um clique de dois dedos certo? eu vou deixar esses arquivos esse ponto Blender para você baixar beleza? fazer um teste aí se você quiser ou então você pode criar do zero e... outra coisa não consegui fazer o áudio gravar é... rodar aqui no celular eu coloquei o áudio mas acabou não rodando enfim galera é isso aí é isso aí é isso aí